Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Deus, mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim Parece que é difícil só pra mim Eu sei que os pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim E mesmo que eu não entenda o teu caminho Eu confio em Deus Por que sou tão pequenino assim? Vou ficar quietinho aqui no seu colo Esperando o tempo certo de tudo Porque eu sei que vai cuidar de mim E o teu melhor está por vir Eu sei que é o melhor pra mim Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Deus Mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim Parece que é difícil só pra mim Eu sei Teus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim E mesmo que eu não entenda o teu caminho Eu confio E Deus Por que sou tão pequenina assim? Vou ficar quietinho aqui no seu colo Esperando o tempo certo de tudo Porque eu sei que vai cuidar de mim E o teu melhor está por vir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Porque eu sei que vai cuidar de mim E o teu melhor está por vir Eu sei que vai cuidar de mim E o teu melhor está por vir E o teu melhor está por vir Mesmo sem entender Tchau!